Será que o robô de máximas e mínimas é vantajoso? Será que vale a pena eu contratar um robô operando essa estratégia? Bom pessoal, hoje eu queria falar desse tema um pouco polêmico com vocês porque eu vejo que muita gente às vezes reclama de robôs ainda mais de algumas estratégias específicas, um bem famoso é o de máximas e mínimas mas eu percebo que às vezes as pessoas não entendem como que ela pode julgar se aquele robô, se aquela estratégia faz sentido ou não Então hoje eu queria fazer alguns experimentos com vocês mostrar alguns exemplos de como nós devemos analisar de maneira justa o desempenho de um determinado robô e como que nós podemos fazer ali tomar aquela decisão, se vale a pena eu contratar e operar aquele robô ou não Bom, meu nome é Rafael Quintanilho, eu sou criador do Quant Brasil e eu vou usar a plataforma do Quant hoje para a gente poder fazer esse estudo Antes disso, porém, eu imagino que alguns de vocês talvez possam não entender possam não conhecer o que é estratégia máximas e mínimas então vamos começar indo lá para o Profit para a gente poder identificar como que nós podemos operar esse sinal Esse sinal é muito simples, eu separei aqui um ativo que costuma ir bastante bem essa estratégia impera Esse sinal basicamente determina que você deve comprar a menor mínima da última janela e você define a janela que você quer, pode ser os últimos 2 candles, 3 candles, 4 candles e você vai vender na maior máxima dessa janela Então, por exemplo, se a gente olhar aqui o candle 139 você poderia ter feito uma compra aqui no 138 que era a menor mínima dessa janela aqui de 2 períodos Então, quando o candle 139 estava sendo montado a menor mínima dos últimos 2 candles era aqui o do 138 Então, começou o dia, você poderia ter colocado uma ordem de compra aqui na mínima do 138 E aí, a partir do momento que o trade é iniciado, você vai buscar Beleza, então onde está a maior máxima? A maior máxima dessa janela está aqui Então, você teria colocado uma ordem de compra aqui para sair ali na máxima do 137 De fato, aconteceu a entrada Então, aqui no 139 você assume o trade Porém, você veja que ele não chegou a bater no 137 Então, começa o candle 140 e aí você refaz o cálculo da maior máxima Então, qual é a maior máxima da janela de 2 candles? Então, você está aqui no 140 Você olha para os seus 2 candles anteriores Você vê, beleza, quem tem a maior máxima é aqui o 138 Então, meu alvo agora não está mais aqui Tchau ele, vem para cá De novo, vejam que não bate E aí, entra o candle 141 E aí, no 141 você refaz a pergunta Onde que está a maior máxima dos candles anteriores? Ah, está lá no 140 Então, o seu alvo agora passa a ser aqui E deleta aquele outro Continua, 142 Você vê que ele chegou perto, mas não bateu 142, onde que está a maior máxima? Continua sendo ali no 140 Então, não mexe no alvo 143, qual é a maior máxima? Ah, agora já caiu para a máxima do 141 Olhei para 2 candles para trás Está aqui a minha máxima, ainda não bateu Começou o 144 Eu olhei onde está a maior máxima A maior máxima está aqui O 142 Então, saiu De fato, quando começou o dia Aqui no 144 Você teria puxado Um robô, por exemplo Teria puxado a sua saída para a máxima do 142 Aqui no 39,98 E você teria saído aqui Então, a entrada aconteceu na mínima Aqui do 138 38,33 E a saída aconteceu aqui na máxima do 142 Alguns candles depois Beleza? Então, esse foi um trade, por exemplo Que deu resultado bem interessante aqui De 4% Em 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de trade Demorou até relativamente bastante Mas saiu do lucro Beleza? Então, fácil de entender o máximo e mínimo Eu sempre operei Olhando a janela de 2 períodos Mas poderia ter operado Olhando uma janela maior De 3, 4 períodos Aí vai a seu critério Fazer o teste Os backtests Relacionados a essa estratégia Beleza? Fácil de entender A estratégia O setup do máximo e mínimo Beleza? Então, por que a gente gosta Muita gente gosta De operar com o robô Máximas e mínimas? Porque vocês viram que Tem um certo trabalho De você Todo dia No caso aqui do quinhado diário Ir ajustando a entrada e saída Então, você cancela uma ordem Bota aqui no outro Puxa a ordem pra cá Puxa a ordem pra lá E quando você desce Pra um time frame menor Então, suponha que você quer operar Esse sinal no 120 minutos Ah, no 120 minutos Então, você tem que estar Mais ainda ali ligado Pra mudar a ordem Mudar as suas ordens Porque a cada duas horas Tá alterando onde está a sua saída Por exemplo 60 minutos 15 minutos Então, começa a ficar Um pouco impraticável Quanto mais você desce Os time frames Então, justamente por causa disso Que se opera bastante Com o robô Porque é uma lógica muito simples Você compra na mínima da janela E você vende na máxima da janela Então, sendo uma lógica muito simples Ela pode ser facilmente automatizada Beleza? Então, onde que está a polêmica? Por que que algumas pessoas gostam Outras detestam? Por que? Como que a gente pode efetivamente julgar Se vale a pena nós usarmos o robô Para esse tipo de estratégia? Pessoal, para a gente entender isso É muito importante que a gente entenda O conceito de EV Ou expected value Ou esperança matemática Expectativa matemática Todos esses são nomes Que determinam Como que nós podemos julgar Se uma estratégia Ela é vencedora ou não Eu não quero entrar muito no mérito do EV Nesse vídeo Para não ficar muito grande Mas, entendam que o EV É uma forma de você Ponderar quanto você ganha Vezes às vezes que você ganha E quanto você perde Vezes às vezes que você perde Então, quando eu ganho Eu ganho tanto Quando eu perco Eu perco tanto E aí você faz essa ponderação Para chegar no número Que é o valor esperado De quanto você deve ganhar E perder Independente do resultado Quando você aumenta A quantidade de trades E faz O longo prazo Jogar a seu favor Beleza? Então, eu queria vir aqui Para o Quante Brasil E mostrar para vocês A tela de rankings Essa aqui é a nossa tela de rankings Onde nós Nós podemos Vir aqui E selecionar Diversas estratégias Que existem No cada estado No Quante Brasil Quais são os ativos Que melhor performam Aquela estratégia Naquelas condições Então, aqui no caso Eu estou olhando O ranking de máximas e mínimas Esse é o ranking de máximas e mínimas No diário Esse ranking Ele é atualizado sempre Então, ele foi atualizado Da última vez Ontem, 30 de julho de 2022 E ele sempre pega 500 dias para trás Para a gente ver Quais foram os ativos Que performaram melhor Nessa determinada estratégia Nesse período de tempo Tá? Então, aqui uma descrição De como foi esse trade Então, a entrada na mínima Nos últimos dois dias A 1 na máxima Nos dois dias Um stop no tempo Em sete dias Então, se em sete dias Você não terminar o trade Você mata ele no final Vocês lembrem que Ali no exemplo Que a gente viu Foram seis dias Então, não teríamos Sido estopados no tempo Você pode colocar Essa limitação também Para não deixar o trade Correr eternamente E se você olhar aqui Uma expectativa matemática De ganhar 1,33% no trade Independente do resultado Isso é bem, bem É vantajoso Né? Vocês vejam que Não é comum Tanto que aqui Petri 3 está bem Na frente dos outros E que tem poucos ativos Com EV acima de 1% Mesmo quando nós Estamos aqui no diário A grande questão, pessoal É que quando nós Olhamos um time frame maior Nós vamos buscar Naturalmente variações maiores Porque em um time frame Quanto maior o tempo Mais aquele ativo Pode variar E portanto Né? Numa amplitude De máximas e mínimas Vai ser maior também Naturalmente Se a gente vai lá Por exemplo Por 15 minutos Uma amplitude De máximas e mínimas Seria bem menor Então, por exemplo Uma pessoa que entrou Nesse final aqui Por exemplo Vamos dizer que No candle 19 Você entrou aqui Nessa mínima E aí você foi buscando Sempre a máxima E aí você saiu aqui No candle 21 Quando a máxima Da janela Estava aqui Então, no caso Você teria entrado aqui Na mínima do 18 E saído ali E saído aqui Então, a gente está falando De uma amplitude aqui De 0,13 Então, reparem Que é muito menor Do que o de 4% Que a gente viu No trade do diário Então, o que isso significa? Isso significa Quanto maior o time frame Maior vão ser Os nossos aulas Maior vão ser As nossas possíveis editórias E, claro Maior também Os possíveis stops Que nós levemos Então, como que a gente pode fazer Para efetivamente saber Se é bom E se não é? Como que a gente pode Identificar se vale a pena Ou não rodar a estratégia? Vocês vejam que aqui no diário Nós operamos mais ou menos 50 operações Para um EV ali Médio de 70 80 E alguns poucos Acima de 1% Se nós formos olhar O máximo ex-minus Por exemplo De 120 minutos Que nós temos aqui Liberado apenas Para os mesmos Primes do Conde Brasil Primeiro Que a quantidade de operações Naturalmente aumenta bastante No mesmo intervalo de tempo Então, nós passamos de ter De 50 para ali Na faixa dos 200 operações Nós aumentamos A quantidade de operações Em 4 vezes Mais ou menos Que 50 no diário Nós temos ali Mais ou menos 8 horas de empregão Então, era mais ou menos Esperado ali De ter 200 operações Mais ou menos Nesse período Você veja que a taxa de acerto Ela até é parecida E os drawdowns também Os lucros Por suas vezes A gente já começa a ter Ativos com lucro Mais ativos Com aquela quantidade de lucro Mas olha o que acontece Com o EV, pessoal O EV naturalmente Tem que cair Porque se você Está tendo Muito mais Trades Se você tivesse Aquele mesmo EV Você vai ter Teria um lucro Muito maior Porque se eu tenho 4 vezes mais trades E mantenho a mesma Expectativa de lucro Que eu tenho por 3 Então, se eu tenho 4 vezes mais trades Eu vou ter 4 vezes mais lucro No final E aí, se eu baixasse Por exemplo Um 15 minutos Eu teria mais ainda Então, você vê que Os lucros começam A ficar muito exacerbados Claro Nós passamos a ganhar menos Quando nós acertamos Mas nós temos Muito mais trades Então, a gente ganha No volume Nós precisamos fazer Mais volume de trades Para compensar Só que Um ser humano Dificilmente vai conseguir Fazer todo esse volume De trades Aqui a gente está falando De fazer 200 trades 200 trades Ao longo de 500 dias É bastante coisa Tem que ficar grudado Ali no home broker Todo dia E se a gente for ali Para uns 15 minutos Por exemplo Aí a gente vai ver Acontecer Um efeito ainda Mais agressivo Na diluição Tanto do EV E no aumento Também da quantidade De operações Porque nós passamos A ter Agora 1300 1400 Operações Em 500 dias Isso aqui é a hora Que acontece com o nosso EV Pessoal Já cai bastante Já cai para É 0,004 0,004 0,005 Então a gente está falando Aqui de ganhar Na margem É muito pouquinho Só que Muito pouquinho Em um volume Muito grande Aqui a gente está falando De um lucro De 64% Em Equitelio Por exemplo Vocês vejam aqui De novo A taxa de acerto Ela não muda tanto Ela chega a ser 70% em alguns Mas aqui Ela está quase todos Acima de 60% Drawdowns também Parecidos Mas o que muda? Agora o nosso lucro Já caiu bastante Mesmo que o nosso Operação Que nós tenhamos Muito mais trades A nossa expectativa Por trade Cai tanto Que o nosso lucro Passa a degenerar Então aqui Se nós Ordenarmos Por lucro Você vai ver Que o top 3 Aqui tem 33% Vários abaixo De 20% No top 10 Aqui Já está abaixo De 20% Sendo que quando nós Olhamos o 120% O top 10 Já está em 52% Para você ir lá No 20% Você tem que Escolar bastante Aqui na nossa lista E se nós Vamos olhar Ali no diário Você já vê Que o nosso lucro Ali é parecido Os primeiros Mas aí já Também cai bastante O que isso significa Pessoal? Qual é a grande Lição aqui? Se nós Temos Muito poucos Sinais Nós não Mesmo que nós Tenhamos um EV Muito bom Nós não conseguimos Operar muito E portanto Quando aquele sinal Aparece É um bom Presságio Nós temos Uma grande chance De capturar um lucro Ali Mas o sinal é raro Então no final Das contas O seu lucro Vai ser menor Por outro lado Se a gente Diminui muito O time frame A gente vai achar Muito mais Aqueles sinais Mas a gente Vai ganhar tão pouco Quando a gente ganha Que no final O lucro também Não vai compensar Olhando aqui Pessoal O que parece ser Mais vantajoso Vocês vejam Que o Máxima e mínima De 120 minutos Ele tem a maior Quantidade de ativos Com um lucro Mais decente De novo Mantendo as características Aqui a taxa de acerto Válida Acima de 70% Nós podemos até vir aqui De filtrar Pelo menos ativos Com a taxa de acerto Maior que 70% Podemos até vir aqui E excluir Usar um drawdown Muito alto Então excluir Qualquer coisa Acima de 10% E nós vamos chegar aqui Por exemplo Vocês vejam Como que Ipera Não atua Foi selecionada Para mostrar para vocês Como é um ativo Que faz sentido Nessa estratégia Certa 72% Tem um drawdown Bem controlado E operando Em 500 dias Esse trade Deu 62,75% De lucro A uma EV De 0,31% Então o que Que isso significa Pessoal Como que nós Podemos ler Todos esses números Quanto maior O time frame Nós temos que buscar EVs maiores Porque nós vamos ter Menos 3 Quanto mais Nós diminuímos O time frame Nós podemos nos ajudar Ao luxo de EVs Um pouco menores Porém Se o EV for muito pequeno A gente já degenera O nosso lucro E além disso pessoal Quando a gente pensar Em um robô A gente tem que lembrar Que robôs tem custo Tanto o custo do robô Quanto o custo de corretagem Se você opera Numa corretora Que vai te cobrar corretagem Então Esse 0,05% Que é do melhor ativo É que até Talvez nem seja O melhor ativo Para a gente usar A gente poderia até pensar Alguns aqui Se nós ordenarmos Aqui por EV Pegar Que nós temos escolhido Um que tem um EV De 0,02% E teve um lucro Ali de 32% Como foi o caso De ENG3 O nosso custo operacional Vai provavelmente Matar Esse lucro aqui Por quê? Porque a gente tem que fazer Tanta operação Tanta operação Que a corretagem Come esse lucro E é por isso Que muitas vezes As pessoas reclamam Do máximo e mínimo Porque o custo operacional Não compensa Em alguns casos Quando você opera Em um time frame Bem menor Só que se você sobe Muito time frame A gente já viu Dá menos sinal E talvez nem faça sentido Um robô Você mesmo pode Operar na mão Qual que é a grande lição Aqui? Se a gente buscar Aquele sweet spot A gente buscar Aquela Aquela combinação ideal Por exemplo Por exemplo Em 120 minutos Onde a gente está falando Aqui de 200 trades Que já faz sentido Você ter um robô Mas a gente está falando Aqui de um EV De 0,35 0,37 0,30 Para um lucro De acima de 60% Aqui os nossos custos operacionais Mesmo assim Vão valer a pena Porque a gente está Num EV Que nos é compatível Com o custo operacional Sempre tenham isso em mente Quando vocês forem olhar Uma estratégia Que vocês querem automatizar Vejam Será que essa estratégia Tem um EV Compatível Para que Quando eu colocar Um custo operacional Em cima do resultado Ainda assim Vai valer a pena Se a gente olhar aqui E pera Como a gente viu Que é o sexto ativo Em relação a EV Mas a gente está falando De um lucro De 62,75% Então se você operou Isso aqui Se você operou Essa estratégia Em 500 dias Com 100 mil reais Você teria Ganhado 62 mil reais Que certamente Vai compensar Qualquer valor De robô E corretagem Que você tenha tido No período Então Por que as pessoas Às vezes Se frustram Com o robô Primeiro Ou time frames Longos demais Ou curto demais De modo que você Não consiga ter um lucro Que justifique Os seus custos operacionais E também Outra coisa Que a gente faz bastante No Conde Brasil Que é Operar A estratégia Num ativo Que não faz sentido Então muitas vezes Você opera Aquele sinal Num ativo Que Talvez não seja O melhor ativo Por exemplo Aqui no caso De Aliás A gente está falando De um ativo Com drawdown De 25,90% Muita coisa Não dá pra você Operar num ativo Assim Já não vale a pena Ou se você Ou se você vai pegar Numa Cogna Da vida O ativo Teve um péssimo resultado Então por que você Vai operar aqui Máximos e mínimos Nesse ativo O Conde Brasil Ele ajuda Dentre outras coisas Em você poder Rapidamente aqui Na nossa tela De ranking Identificar Quais são os melhores ativos Que vão usar Aquela estratégia Se você está pensando Em contratar um robô O que seria Minha sugestão Para que você Faça a melhor decisão Vai lá no Conde Brasil Busca os timeframes Que fazem sentido Para você Lembrando que aqui Nós temos um ranking Mas nada impede Que você venha Aqui no seu modo De estratégia E teste por exemplo A estratégia No máximos e mínimos Em um timeframe De 30 minutos Por exemplo Claro que Nós não temos um ranking Para isso Mas você sendo Assinante premium Você pode vir aqui Selecionar qualquer ativo Selecionar qualquer data E testar Quais são os ativos Que tem um bom resultado No período E aí fazendo isso Você pode Comparar Efetivamente Se vale a pena Ou não Operar Essa estratégia Naquele ativo E se os custos operacionais Valem a pena Para você Lembrando Que vocês podem Entrar lá no Conde Brasil Ver tudo isso No Conde Brasil.com.br Minimas O backtrade De máximas e mínimas Você não precisa ser premium Está lá liberado Para qualquer um Basta só ter sua conta Assim como o ranking Do máximas e mínimas No diário Se você for assinante premium Você vai conseguir desbloquear Diversas outras coisas Lá no Conde Brasil E poder fazer uma decisão Bem mais informada Mas a minha mensagem final É essa A culpa não necessariamente É do robô A culpa não necessariamente É do ativo O que você precisa É fazer a análise De preferência De preferência Olhando a estatística Para ver se a estatística Faz sentido E aí sim De posse Do backtest De posse da estatística Sabendo quais são Os seus custos operacionais Estimados Você consegue Efetivamente saber Se aquela estratégia automatizada Faz sentido para você Não deixem de Seguir a gente Lá nas redes sociais Comenta aí Se tem alguma outra Alguma outra Estratégia Ou alguma outra Dúvida que vocês tenham Em relação à análise Quantitativa Que nós podemos fazer Um vídeo sobre isso E até a próxima